Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês um vídeo inédito que eu nunca mostrei Eu nunca falei, mas vou falar hoje para todos nós que me acompanham e para quem está chegando agora Pessoal, eu tenho uma roça, vendi e comprei 1.500 metros aqui, 1.500 metros aqui, por aqui Aí pessoal, eu vim para cá, aí eu vou começar a fazer essa charquinha, já vim, tá vendo aqui? Já plantei, já trouxe uma mudinha para plantar, entendeu? Já trouxe uma mudinha, já botei o carro, o carro está entrei aqui, remuda de abacate E eu vou fazer minha casinha ali, minha charquinha ali, casinha da charca, tá pessoal? Ali na frente ali, entendeu? E aí eu vou mostrar hoje para vocês como é que eu estou hoje sozinho, Deus, e a minha vida é simples Eu espero que vocês gostem, ó, aí trouxe o fogão, acendeu o fogão, um foguinho aqui, ó, de lenha Acendeu o fogão de lenha aí, um fogo de lenha Já fiz o espeto aqui, ó, já fiz o espeto Aqui já trouxe um frango, uma metade, um frango não, uma metade, ó Para minha açaíra, vou meter na brasa aí daqui a pouco Aqui tem farinha, barrigando com farinha aqui, ó Farinha, biscoito, cebola roxa, aqui é pão, sal, cominhos, tem bastante coisa, vinagre E trouxe, tem água ali, eu trouxe um galão de água Trouxe um galão de água aqui, ó E já trouxe o tronco de eucalipto para fazer a cerca Tá vendo? Então eu criei aquele para fazer a cerca E vocês podem ter certeza, vocês podem ter certeza Se Deus me permitir como eu quero Aqui vai ser esse lugar que vocês estão vendo aqui do nada, assim Do nada aqui, ó Vocês vão ver a transformação Não vai ser de um dia para o outro, mas vocês vão ver Que vai ter muita, vai ser uma mudança bem radical, eu tenho certeza disso Se Deus me permitir, não vai sair de um dia para o outro, como eu falei Mas se Deus me permitir, que eu quero Eu vou botar lascando aqui nessa charquinha Vou fazer um negocinho bonitinho aqui para mim Para mostrar para vocês aí E vocês vão ver Quanta mudança vai ser Então eu já estou mostrando minha vida assim Porque eu vim para cá, eu gosto disso aqui Eu gosto dessa simplicidade Entendeu? E Aí eu vim mostrar, eu vou mostrar o frango para vocês Quando eu assar eu vou mostrar ali Quando eu tiver assado eu vou mostrar para vocês E Tá aqui, ó Vocês vão ver o dia meu dia e como que vai ser hoje aqui, tá bom? Aí pessoal, vou Temperar aqui Já lavei Agora eu vou botar sal E como Aqui ó Aqui ó Aqui ó Você vai ver quanto eu vi assado eu vou mostrar para vocês Será para vocês aí? Então vem para cima aí Ó Vocês veem que eu já limpei ele todinho, ó Já tive as coisas aqui E necessário aí Aí eu vou Pelo espeto aqui E aí Aí eu vou botar sal E aí eu vou botar sal E aí pessoal, vamos lá, vou botar aqui no fogo aqui ó, a minha espeta aí ó, aí sem portar, tá? Desculpa que eu tava mostrando pra frente lá, aí a filha aqui ó Passa no fogo ali, dá pra vocês, aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês aí, tá bom? Aí pessoal, coloquei no fogo, aqui pra esquentar, que não tem muito abraço, mas eu coloquei já pra ir dando calor E tô aqui, como mostrei pra vocês que eu tava aqui ó, eu tava ali E aí, opa, e aí trouxe pro fogo pra cá Tá vendo? Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês Aí pessoal, como é que tá ficando já aí, tá vendo? Já tá ficando bonito, né? Tá vendo? Eu vou limpar um pouco do mato aqui Aí pessoal, tá limpar um pouco do mato aqui, tá? Tá limpando aqui ó, já limpei bastante Ó, é um braqueado, a bexiga Tá limpando aqui ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.